Maio é o mês de conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em razão disso, foi criado a campanha Maio Laranja. Para falar sobre o assunto, o repórter João Vitor Emanuel conversou com a psicóloga do CRAS de Piuí, Kellen Lopes. No dia 18 de maio, nós temos um dia que a gente trabalha o Dia Nacional de Combate à Exploração e o Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. E esse dia, ele vem em razão de uma tragédia que aconteceu, 18 de maio de 1973. É uma menina de 8 anos, de nome Araceli, muitos a pronunciam como Araceli. Ela foi morta, estuprada, violentada e até hoje os culpados não foram responsabilizados. Daí nasceu a ideia da campanha, 18 de maio, através de uma deputada de nome Rita Camata. Ela era uma deputada do Espírito Santo, Araceli foi morta em Vitória. E essa deputada criou essa lei que institui o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Campanha contra a Exploração e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Kellen, essa é uma pauta muito importante. Eu gostaria de saber também o que o CRAS, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, as ações que vocês têm criado para ser discutidas, debatidas neste mês. Como a gente disse no início, não só o dia 18 de maio, mas durante todo o mês de maio a gente tem ações. Nós disponibilizamos o material pedagógico em todas as escolas, creches e semês do município para trabalhar sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós também tivemos um evento agora, dia 15 de maio, que aconteceu lá na sede do PTC Social, que foi um evento muito bacana, contou com a presença de autoridades, dos professores, supervisores, a fim de conscientizar a população de quão importante é falar sobre esse tema. Nós precisamos desmistificar a ideia de que falar sobre sexualidade é ensinar a criança e adolescente a fazer sexo. Nós precisamos desmistificar essa ideia, conscientizar a população, porque a partir do momento que uma criança sabe o que é um abuso sexual, ela vai ter o discernimento e a coragem de contar para alguém da confiança que ela está passando por aquela situação. Certo. Kellen, outra coisa que eu gostaria de te perguntar é sobre estatísticas aqui do nosso município. Vocês têm levantado esse número aqui? Sim. Piuí tem a vigilância, né, sócio-assistencial, que traz dados para a gente. E esses dados são alarmantes. O ano passado, eu não sei se vocês puderam perceber, como uma das ações do Mar em Laranja, nós plantamos algumas flores em EVA, na praça, na praça Padre Alberico. No ano passado, 22 crianças, somente em um mês, foram vítimas de abuso sexual na cidade de Piuí. E cada flor que estava lá representava uma dessas crianças. Em 2023, esse número cresceu, infelizmente, né, e nós temos que pensar que esses casos que nós temos conhecimento são aqueles que são notificados, que são denunciados. E aqueles que estão subnotificados e que as pessoas não denunciam. Nós não tomamos conhecimento e a gente não consegue proteger essas crianças e esses adolescentes. Certo. Kellen, eu me recordo que ano passado, durante o mês de maio, teve uma palestra na Câmara Municipal de Piuí sobre o tema. E também lá foram disponibilizados dados que constavam que os meses de maior incidência de casos de abuso sexual era junho e julho. Você acha que tem alguma coisa a ver que explica esse aumento nesses meses? Um dos motivos talvez seja o período de férias escolares, né, nós sabemos aí que a pandemia deixou as crianças muito mais tempo em casa, deixou as crianças muito mais tempo desprotegidas. Hoje a gente tem o acesso fácil à internet, né, muitos casos de abuso sexual acontecem através das redes sociais. Por isso a importância de pais e responsáveis ficarem atentos nesse sentido, entender o que seus filhos, o que essas crianças e adolescentes têm visto, né, nessas redes sociais. Porque a gente tende a acreditar que isso é só casos que acontecem lá fora, mas não. Nós temos muitos casos em Piuí e são casos que muitas vezes não chegam ao CREAS, não chegam aos órgãos da rede de proteção. E nós, enquanto cidadãos, nós temos a responsabilidade de denunciar. Muito mais que preocupar com a responsabilização do agressor, nós precisamos preocupar com a proteção dessas crianças. Se a gente não denuncia, nós não conseguimos proteger essas crianças e adolescentes. Certo, e como fazer para denunciar? Nós temos vários meios de denúncia, né. Um dos canais de denúncia é o Disque 100. A pessoa vai ligar, esse canal de denúncia é anônimo, né, a pessoa não precisa se identificar, mas é importante que ela saiba o nome da criança, o endereço, dados mais específicos para essa denúncia. E aí, essa denúncia vai ser direcionada aos órgãos de investigação, aos órgãos de segurança pública. Nós temos também o Conselho Tutelar, que é muito importante comunicar isso ao Conselho Tutelar. Ministério Público e Polícia Civil. Polícia Civil, através de boletim de ocorrência, Ministério Público, através de pedido de providências. O importante é denunciar. Nós não podemos ser omissos, né. Quem cala, também violenta.